Fala galera beleza eu sou Yuri Fox que sejam bem vindos para mais um vídeo e hoje como está no título nós vamos construir uma academia de karatê ai a propósito eu vou demei skin vai ficar só mais parecida com a skin do roblox mas chega de enrolação e vamos lá construir vou utilizar todos esses itens eu vou construir aqui eu vou construir aqui perto da escola um dois mas vou deixar um espacinho não vai ficar mais estrela o outro que estava um um tá difícil um dois três quatro cinco seis sete oito oito blocos bem vai ser oito blocos de largura e se bem que está um pouquinho pequeno 10 blocos pronto vai ser 10 blocos e eu não vi eu peço o que vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu eu não sei quanto eu vou puxar um dois três dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito é pode ser agora eu vou para uma pequena timelapse que é só para levantar as paredes e é só levantar as paredes então vamos lá dois três quatro cinco seis sete oito dois três quatro seis sete oito dois três 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 Se inscreva. 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 E... 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 vou botar um tanque de dia para não ficar tão escuro eu vou botar aqui um bebedouro, vou ensinar vocês a fazer um bebedouro só pegar um bloco, vou usar cortes, gelo congelado, não tem como ser gelo quente aqui não, vou botar aqui no canto, botar um bloco, gelo compactado e um gancho mais em cima veja, então vou aproveitar isso aqui e coloco aqui no espelho bem, faz de conta isso aqui no espelho pronto, ninguém viu eu não estou brincando não, o lag aqui está difícil bem gente, eu vou ir para um pequeno time lapse enquanto eu faço o telhado e ajeito a decoração para vocês não ficarem vendo eu estou tudo lagado o bem e o não Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi assim que ela ficou, uma recepcionzinha, aqui vocês já tinham visto, botei aqui uma televisão para quem não for ficar aqui, uns banquinhos. Era para ter aqui um ferro para as pessoas ficarem se apoiando, só que não deu como fazer, não deu para fazer. Mas, bom gente, esse foi o vídeo, se você gostou, deixe o like, se inscreva e comente a sua ideia para o próximo vídeo. E é bom sair logo daqueles que eu ganho antes que trave mais. Então, gente, esse foi o vídeo, valeu e fui! Tchau!